Bebendo meu suquinho, meio crazy Ouvindo o mato e fumando Ela mandou mensagem no direct Já sei onde isso vai acabar Vem beber pra tá na base Curte essa hidromassagem Que o momento vai ficar melhor Já vem tirando a roupa Vai se molhar tudo Vem beber, não complica Sei que tô tão louca Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vai e desce no chão Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vem e desce no chão Esse é o DG de Guarantimba Sou eu, porra, é o trem Vem beber, não complica Sei que tá louca Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vai e desce no chão Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vem e desce no chão Bebendo meu suquinho Meio crazy Ouvindo o mato e fumando Ela mandou mensagem no direct Já sei onde isso vai acabar Vem beber pra tá na base Curte essa hidromassagem E ela fodeu Mais uma que vai estourar no canal do DJ DG de Guarantimba Não tem jeito Vai de quatro, vai mozão Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vai e desce no chão Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vem e desce no chão Já vem tirando a roupa Vai de quatro, vai mozão Vem beber, não complica Sei que tá louca Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vai e desce no chão Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vem e desce no chão